Olá pessoal, eu quero compartilhar uma dica de um arranjo macro que eu criei aqui e achei bacana compartilhar com todos vocês. Como vocês sabem, o Reaper é uma das melhores ferramentas para se trabalhar porque ela se adapta ao produtor. Você pode fazer o que você quer com ele. Alguns outros softwares como o Pro Tools, até o Ableton Live, você tem que se adaptar aos comandos nativos, não consegue mexer muito. O Logic já é um pouco mais flexível, mas o Reaper é fenomenal. E eu vou ensinar dois comandos aqui para vocês, para a gente editar violão. Eu estou com esse arranjo, que faz parte do nosso curso, nosso curso Produção Musical de Alto Nível, tá bom? Então eu tenho um violão aqui. Obviamente tem algumas coisas fora do tempo. Como é que a gente pode editar esse violão? A gente pode arrastar as waves, tá vendo que esse primeiro aqui. Essa primeira nota, ela está totalmente fora. Então eu posso fazer a moda antiga, cortando e arrastando os elementos. Deixa eu tirar essa régua aqui. Arrastando os elementos para onde eu quero. Concorda? Se eu colocar o clique aqui. O clique vai estar fora. Enfim, uma das formas é cortando e arrastando. Essa é a forma natural de se fazer a coisa acontecer. Mas eu comentei em um outro vídeo que a gente pode criar markers colocando o cursor em cima das transientes e digitando shift-w. No meu caso, eu criei um comando aqui e fica só w. Então quando eu digito w, está vendo que tem uma marquinha aqui. Eu posso andar com essa marquinha. Só que eu estou arrastando todo o resto. Então quando eu quero mexer com essa marquinha, eu faço uma outra marca em cima de uma nota que eu acho que esteja mais dentro do compasso. Essa aqui, por exemplo. E faço uma outra. Agora, com essa âncora desse lado e uma outra de cá, que no caso não precisa, eu posso caminhar com essa onda sem que eu arraste todo o corpo para lá. Está certo? Então, um primeiro comando que eu quero passar para você é o seguinte. Coloquei essa nota no tempo manualmente. Tudo bem. Mas a partir de agora, eu vou fazer a coisa meio no automático. Eu percebo que esta transiente... Deixa eu tirar essa régua aqui. Percebo que... Vamos pegar aqui. Esta transiente, ela está fora do compasso. O compasso é aqui, a régua está aqui. E essa nota está fora. Primeira coisa que eu vou criar, eu vou aqui em item, stretch markers, ok? Add stretch marker, add cursor. E eu dou o comando, ou no meu caso W, ou no teu caso Shift W também dá. Shift W vai criar o comando. Acabei de apertar Shift W, que é o teu comando normal. Eu criei um atalho aqui que é só o W. Pronto. O segundo comando que eu quero mostrar para você é o seguinte. Item, stretch markers, stretch markers in select items. Aqui. Stretch markers in select item, ok? E eu vou dar aqui esse snap to grid, que é a mesma coisa de quantizar. E o que vai acontecer? Ele trouxe a transiente para o compasso certo. Está certo? Isso é lindo. Só que é um caminho que vai demorar um pouco. Baseado nisso, eu criei um macro. Como é que a gente faz isso? Action. Show action list. E aí, no meu caso aqui, eu já criei esse atalho. Com a letra Q, depois eu vou ensinar o caminho para você. Deixar isso aqui. Com a letra Q, vou procurar uma outra transiente fora aqui. Vou pegar uma... Algo que esteja bem fora aqui. Vamos ver. Vamos procurar. Se eu der um zoom, você vai perceber. Vamos procurar aqui. Uma transiente fora do compasso. Essa aqui. Coloquei o cursor em cima do começo da nota. Que aqui é a batida do violão, está certo? Um canal de violão. Com a letra Q, eu já vou dar os dois comandos em um só. Então, pressionando o Q, que eu vou fazer agora. Ele já criou o stretch marker e já colocou o snap to grid. Ele criou o marker e quantizou. Olha essa aqui. Coloquei aqui no começo da nota. Letra Q. Espera aí. Vou tirar aqui. Ele criou dois comandos. Eu quero um só. Tiro o comando. Letra Q. Pum. Ele deu dois comandos porque eu, sem querer, apertei duas vezes. Outro exemplo. Cursor. Que já quantizou. Maravilha, né? Então, olha só. A tocada está dentro do grid. Está bom? Está dentro do grid. Agora, eu vou te ensinar a fazer esse marker. Nós vamos em New Action. New Action vai criar uma nova ação. Uma nova ação que muitas vezes não está aqui. Então, eu venho em New Action. New Custom Action. Ok? A partir daqui, eu vou buscar os comandos que eu acabei de ensinar para você seguindo estes caminhos aqui de cima. Então, eu digito aqui. Item, stretch marker, adicionar. Vamos lá. Stretch. Stretch marker at cursor. Está vendo aqui? Vou tirar esse comandinho aqui. E eu tenho o primeiro comando. Agora, eu venho e digito um segundo comando aqui. Que é o... Snap to grid. Espera aí. Snap... To grid. Ok? E eu vou entrar aqui. Snap stretch markers to grid. Pronto. Dou um nome aqui. Eu vou dar um nome de quantize stretch by stretch. Ou seja, marca por marca. Ou eu poderia colocar marker by marker. É um nome que eu dei aqui. E nomeou. Clica em OK. E ele já vai colocar aqui em cima. Não vou fazer isso porque eu já tenho o comando. Tá? Ele é este aqui. Eu coloquei a letra Q. Ah, beleza. Ele vai criar o comando aqui. E não vai ter nada aqui. Então, você vem em adicionar. Aqui, o ADD. Adicionar. Aí, você vai clicar. Por exemplo, aqui. Pum. Adicionei. Abre esse pop-upzinho. A tecla que você digitar agora vai ser a tecla, ó. Letra Q. Já está. Então, já está tudo certo. Tá bom? Então, criou, fecha e a gente passa a editar dessa forma. Essa notinha está fora. Q. Olha, colocou no lugar. Uma outra forma de você procurar a próxima transiente é através da tecla Tab. Quando você clica Tab, ó lá. Clicou em Tab. Está tudo certo. Não preciso mexer nessa marca, mas eu posso até quantizar. Próximo Tab. Pum. Eu apertei aqui. Tab. Ele procurou a próxima transiente. W. Desculpa. W não. W ele cria, né? Mas a gente já tem um macro para isso. Q. W. Não deu. W não deu. Tab, né? Tab, 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 Tab. Até o começo de transiente. Eu não quero... Eu só quero transientes. Aqui não quero. Aqui. Letra Q. E eu posso fazer manualmente, híbrido com o comando. Misturado com o comando da tecla Tab, para procurar outro marker. Tá? Espero que você tenha entendido aqui. E... Bom, sempre que eu for descobrindo novas ferramentas, eu vou trazendo para vocês. Tá ok? Se você gostou, deixa aí teu joinha, comente neste vídeo também, pedindo novos assuntos, se você quiser. Qualquer coisa relacionada à música, à produção musical, guitarra, enfim, vai trazendo para a gente aí, que a gente vai fazendo conteúdos para vocês, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.